Meu nome é Rubio, eu sou formado em cinema e eu lancei meu primeiro disco em 2013 na internet, gratuitamente. E ele se espalhou pelo Brasil e agora eu tô abraçando minha carreira de música em paralelo à carreira de cinema. Eu estudei cinema na PUC, aqui no Rio, e eu fui fazer intercâmbio em Austin, no Texas, pra estudar cinema. Acho que o motivo de eu ter escolhido essa cidade, apesar de ser no Texas, é porque eu descobri que ela era a cidade mais musical dos Estados Unidos e do mundo, talvez. E aí eu cheguei lá e era exatamente isso, tinha uma banda tocando em cada esquina, a cidade vibrava a música, mais do que cinema até. E aí eu não tocava há muito tempo, eu tava parado há uns 5 anos com banda, e eu cheguei lá e tudo clicou de novo. Tô com uma saudade apertada de ir dormindo e cansado, de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo demais. Eu fui numa festa nesse lugar, que chamava Pearl, que era uma república com umas 120 pessoas, sei lá, umas 50 de vários lugares do mundo. Era uma atmosfera que pulsava a música de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. E aí eu conheci vários músicos nessa casa que foram os caras que gravaram o disco comigo. Aí basicamente a ideia do disco era registrar essa loucura que a gente tava vivendo. Não só o que a gente tava vivendo lá, mas o processo interno de largar o Brasil, assim. Essa história de você se reconstruir de alguma forma, porque quando você vai pra um outro país, você se desapega de todos os signos que te definem no país onde você mora. Você se desapega da sua família, dos seus amigos, você tem que descobrir quem você é sem nenhum referencial. E isso é muito incrível, sabe? Isso te coloca em contato com, eu acho que é a parte mais essencial. De alguma forma ou de outra, as letras todas falam sobre isso. Claro que eu tinha uma vontade de que aquilo se espalhasse, mas não era o objetivo. O objetivo era, daqui a 10 anos, eu poder olhar, ouvir aquelas músicas e pensar, eu vivi isso, sabe? Ele passou um ano e meio mais restrito aos meus amigos e amigos de amigos. Achei que era isso, eu achei que o disco tinha dado o que tinha que dar. E eu fui pros Estados Unidos trabalhar com o cinema, fui estagiar em Los Angeles, viver aquele sonho meio perigoso, assim, de Hollywood. E eu vi que aquilo não era pra mim, assim, não era a vida que eu queria. Eu não queria abandonar a minha raíza de vez e ir pros Estados Unidos trabalhar com o cinema daquela forma que tá estabelecida lá. E aí eu voltei pro Brasil pra escrever, pra fazer clipe, de uma outra forma que eu achasse que fizesse sentido pra mim. E quando eu voltei, eu lembro que eu escrevi no Facebook, assim, voltei e vamos tocar. E pela primeira vez tiveram comentários, assim, do Acre, de Fortaleza, de Salvador. Nesses seis meses que eu não fiz nada pra avançar com o disco, ele aconteceu de alguma forma. Aí o que aconteceu foi, eu formei uma nova banda aqui no Rio, com amigos cariocas, e a gente saiu no turnê. A ideia do próximo disco é seguir por um caminho um pouco diferente do primeiro, porque o primeiro é quase acústico, ele só tem quatro músicas de voz e violão, são instrumentos acústicos. E ele é mais folk, é mais intimista. E agora a ideia é fazer um disco que seja mais expansivo, como a banda, e incorporar outros estilos, tipo hip hop. A ideia é misturar o que existe de essencial nas composições, que é a letra, que é a parada da canção, mais tradicional mesmo, de folk, de música popular brasileira. Essa mistura com a composição folk, os instrumentistas que vêm de todos os cantos diferentes, arranjo de metal, arranjo de corda e o hip hop, que pra mim é o grande tesão. Lá, 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 Legenda por Sônia Ruberti